É meu em vós este fado Destino que nos amar Por mais que seis negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido E uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha tela Agora é que eu percebi As triste anjo que trago Foi de vós que a recebi E pareceria ternura Se eu me deixasse embalar Era a maior amargura Menos triste Menos triste O meu cantar O meu cantar Oh gente da minha tela Agora é que eu percebi Foi de vós que a recebi Foi de vós que a recebi Muito obrigada Muito obrigada Amém 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 Amém